Bom, meu nome é Christian Vilauba Marques, eu moro em São Paulo, no capital, próximo do centro aqui. Eu trabalho atualmente com personalização de troféus, medalhas, placas de homenagem, e eu pesquisando na internet, porque eu tinha necessidade de aprimorar os meus conhecimentos, né? E aí foi onde eu encontrei o curso do Bruno, e que me chamou muita atenção, hoje, desde o meu primeiro trabalho e o último que eu fiz, a minha evolução, e junto com os comentários e dicas do Bruno, a gente consegue realmente ver aonde a gente pode melhorar. E com isso eu tenho certeza que o curso, hoje eu fecho com chave de ouro, que eu posso dizer que eu cresci muito com esse curso. A diferença para mim, que eu posso sentir, é que hoje eu sei que eu não sabia nada. E hoje eu posso dizer que pelo menos eu entendo um pouco, né? Mas esse pouco, para mim, já é muito, né? Incomparado do que eu iniciei o curso. Hoje a minha visão é completamente diferente, e sei que tem muito ainda para ser galgado, mas é a base de tudo, esse curso. Para mim, foi uma coisa assim, é muito gratificante ter pago esse curso. Resumindo, né? Porque o conhecimento que o curso me deu, hoje, nem se compara ao que foi investido. Eu recomendo esse curso. Vale muito a pena, tanto para quem quer entrar e para quem já está na área. Porque esse curso, ele abre a nossa mente para um universo que até então a gente acha que sabe, que conhece, mas não é bem por aí, não. Eu só vou reafirmar aquilo que o outro aluno que já conseguiu emprego, ele disse. Os tantos anos de faculdade dele de curso, não ensinaram o que ele aprendeu no teu curso. Então, foi muito bem investido para mim também.